Com mais, com mais, com mais, com mais, com mais, com mais, com mais chá de bucetada Com mais, com mais, com mais, com mais chá de bucetada Com mais chá de bucetada Corada, envergonhada, cê bota a mão, eu tô molhada Dá um corte na bala, vem me, vem me, vem me dando pirocada Dá um corte na bala, vem me, vem me, vem me, vem me, vem me dando pirocada Dá um corte na bala, vem me, vem me, vem me, vem me dando pirocada DJ Doblinhas, vai, é ele de novo, hein Com mais, com mais, com mais, com mais, com mais, com mais, com mais chá de bucetada Toma mais, com mais, com mais, com mais, com mais chá de bucetada Corada, envergonhada, cê bota a mão, eu tô molhada Dá um corte na bala, vem me, vem me, vem me dando pirocada Dá um corte na bala, vem me, vem me, vem me dando pirocada Dá um corte na bala, vem me, vem me, vem me dando pirocada 24 por 48, minha favela vai tocar